Salve, salve galera. Então tá, fazer essa missões semanais, beleza? E galera, pra você que tá assistindo essa live aqui ao vivo, muito obrigado, presente de todos, beleza? Mas pra quem tá assistindo o modo de estreia lá no YouTube, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like no vídeo aí, beleza galera? Tamo junto, hein? Então vamos lá. E se eu não me engano, acho que por semana, acho que vai ter uns dois ou três dias por semana no canal no YouTube, beleza galera? Então não perca as lives e também não perca os vídeos que eu tô postando, beleza? Considerando que é primavera e que estamos no Reino Unido, eu não posso garantir um clima bom para esse campeonato. O que eu garanto é que será divertido, chova ou faça sol. Ah, sério? Tipo de carro? É, se todos os carros tiverem a mesma potência, por que não? Vamos lá. Aí galera, depois que eu trocar o processador aqui no meu computador, eu vou voltar a jogar Warzone, beleza? Também. Tentar jogar Battlefield 2042. É, pelo visto, meu carro não tá tão, 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 tão bom. Mas vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí um pouco inquieta aqui para a concentração melhor um Vamos lá. Beleza. Próxima corrida partimos aqui. É ali mesmo? Chegamos a corrida aqui. Partimos. 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 Tchau, tchau. 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 Rapaz, você viu que quase atropelou as galinhas? Belezura. Tchau. 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 junto. E assim que eu conseguir concretizar esse horário, aí eu vou fixar aí nos horários de live original, beleza? Quase nem deu pra perceber que o gosto de Dragon Ball, né? Acredite, eu fiquei uma madrugada inteirinha configurando esse sistema aí pra poder aparecer na tela. Quando eu descobri que dá pra poder mexer nessas partes aí, eu mexi em tudo que eu podia. Caraca, velho! Nossa, que vitória! Nossa, me tê agora, hein, velho? Eu pensei, eu vou ser bem sincero, eu pensei que eu ia perder essa corrida. Eu quase tava, quase, é dizer, tava quase resetando. BMW, é carro antigo, mas tá valendo. São 8h19 da manhã, tá quase 30 graus aqui na onde eu moro. Caramba! Eu tô suando, olha aí! Cacildes! Beleza! Agora o próximo campeonato, vou... É, o prêmio vai ser um Ford Mustang S5. Parte, vamos lá! Por favor, me dê um carro bom pra correr. Você está preparado para um campeonato incrível nessa primavera? O que eu tô falando? Você não teria se inscrito se não estivesse. É, digamos que eu dê um AWD aqui pra mim, um carro 4x4. Vamos ver se ele é bom de curva. E pelo visto, eu já aprimorei esse carro aqui. Eu nem percebi, eu nem vi. Nem lembrei, quer dizer. É, ruim não é não, viu? Ele é um carro bom. Os caras aqui. se alguém estiver perguntando no chat do youtube quando essa live aqui for pra lá eu só estou jogando um controle porque nesse exato momento ainda não entreguei meu controle beleza? ainda não entreguei o videogame pra pra fazer a entrada do processador assim que chegar meu processador já vou empacotar meu videogame e levar pra pra loja que eu fiz o negócio mas enquanto isso enquanto não chega eu estou usando e aí e aí Eu tentei jogar no teclado Forza, mas não é a mesma coisa. Nossa, devia ter preado. Beleza, primeira corrida do campeonato. Eu vou começar a me atualizar as músicas. Essas músicas de 2019 e 2020 estão desatualizadas. Vou ver se eu consigo pegar músicas mais novas. Curva à esquerda Se tiver, né? Músicas mais novas de Cinco Pro Right. Músicas mais novas de Cinco Pro Right. Eu acho que hoje ou amanhã vai lançar o Gran Turismo, né? Nossa, queria tanto jogar, velho. Eu vi alguns streamers jogando já. O jogo tá bonito, hein? Infelizmente não tem PS4 nem PS5, então. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. O freio está bom. O freio do carro está bom. Gostei. Se fosse, assim, o aprimoramento, o carro aqui ia bater de zero para a rede em poucos segundos. O freio está bom. O freio está bom. Mais uma corrida para o papo. Olha que o meu carro nem era tão forte. Beleza. Vamos lá para mais uma corrida. Está aqui. Vamos lá. 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 Hum, será que está com o pneu Sleek para poder fazer o pulver melhor? Nem vi como está o pneu dele Está escorregando muito na curva Tem que ver se está com o pneu de corrida Ou deve ser coisa na minha cabeça Oh! Opa, isso que eu não vou usar. 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 Opa. 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 Beleza. Opa. 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 Vamos lá. Tem uma escolhida aqui, velho. Aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.